Olá pessoal, meu nome é Ilana e sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto. E o primeiro link que estará na descrição desse vídeo é o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando esse link para se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trading. E o segundo link é referente ao robô de operações que pode ser configurado na Binance. Vamos ao vídeo. Meus amigos, a regulamentação das criptomoedas, a possível adoção das moedas digitais pelos bancos centrais ou CBDCs, a importância do PIX para o sistema financeiro brasileiro e o desafio da interoperabilidade no país foram abordados durante a webinar O Futuro do Dinheiro. PIX, criptomoedas e digitalização das finanças na perspectiva do Brasil, presente no evento, o ex-presidente do Banco Central, Gustavo Franco, destacou que o Brasil faz parte dos 175 países que estudam atualmente a adoção de CBDCs e isso é uma reação dos bancos centrais à introdução das criptomoedas na economia. Ainda segundo o economista, a governança internacional já está bem estabelecida. Gustavo Franco explica que a governança é a necessidade de centralização ou regulação e defende que não é possível imaginar um sistema financeiro totalmente espontâneo e descentralizado. Segundo ele, esse princípio tem orientado historicamente o crescimento do sistema financeiro nos últimos séculos e menciona que o futuro do dinheiro vai aprender muito com o passado do dinheiro. Também presente no evento a Rede de Tecnologia e Inovação de Serviços Financeiros no Fórum Econômico Mundial, Drew Popsom, considera que o maior risco atual é a segurança cibernética, uma vez que há um número crescente de ataques além de questões relacionadas à infraestrutura, especialmente com um sistema financeiro cada vez mais interconectado. Franco fala sobre o Pix e destaca que o Banco Central do Brasil, com toda a sua infraestrutura e seu poder regulatório, criou uma ferramenta de pagamentos instantâneos que une as instituições de pagamento às instituições financeiras e faz com que o diálogo entre depósitos à vista e contas de pagamento seja fluido, com neutralidade e interoperabilidade entre todos esses sistemas de pagamento. Ronaldo Lemos aponta que o Pix tem o diferencial de ser uma tecnologia pública, ao contrário de países como a China, onde os pagamentos digitais ficam restritos às duas grandes empresas privadas. Meus amigos, vale lembrar como eram burocráticas as transações bancárias, dias úteis, horários comerciais, taxas. Ao avistar o Bitcoin com transações podendo ser realizadas 24 horas por dia e todos os dias da semana, eis que surge o Pix, porque os bancos não queriam ser deixados para trás. E para terminar, o futuro do dinheiro já aprendeu com o passado do dinheiro. Inclusive, um dos maiores aprendizados é não se parecer em nada com ele. O futuro do dinheiro é se libertar da máquina estatal. O futuro do dinheiro é a não fabricação indiscriminada deste, é o distanciamento dos moldes financeiros atuais que estão quebrando tudo, inclusive os cidadãos. As criptomoedas não têm nada a aprender com os bancos ou Estado, na verdade é justamente o contrário. Eles é que devem aprender alguma coisa com elas.